Me diz aí, por que que o sucesso não vem? Mas o Grupo Caldílios tá chegando pra fazer sucesso! O que será que nós não tem? Que o sucesso não vem, que o sucesso não vem O povo diz que nós cantar bem, mas o sucesso não vem O sucesso não vem Cantei grosso, cantei fino, cantei de samba rock Tirei traje, sertanejo, no cabelo eu dei um choque Já rezamos, já benzemos, fui de humilde amor Muito bem, turminha! Vamos lá, tentando ar mais uma edição do seu Alô dos Bairros Hoje é sabadaço, 2 de março de 2013 Tá chegando com você mais uma edição do seu Alô dos Bairros Trazendo pra você muito mais música e, claro, a sua participação, a sua alegria no som da liberdade Ah, o Bobo Boy já me pedindo pra aumentar o volume do fone pra ele Ficou bom agora, bicho? Não fala no microfone que eu não mandei se falar ainda, tá? Só mandei se tá bom, tá? Pode falar no microfone, já falei? Uma caramba, meu Deus do céu Para com isso, pode falar Ficou bom? Dá uma mão Tudo bem, a gente vai junto com mais uma edição do seu Alô dos Bairros Tá valendo a sua participação com a gente Ai, ai, ai Junto com a gente tá esse mal acabado Que é ele, que é ele Ô, Bobo! Boa tarde, São Bento Boa tarde, São Bento Boa tarde, Santa Catarina Boa tarde, Brasil Tamo chegando nós para mais um Alô dos Bairros O programa líder da audiência Semana interna Tamo lá no fórum Respondendo aquele processozinho Mas tudo bem Importante é ser o número um Da nossa rádio aqui em São Bento Tá bom, galera? Valeu, falou demais já Também com a gente Tá o... Quem que é? Nego, Nego Caí, caí, caí O que que deu? Caí, Nego Tá aí? Nego Cove Boa Calma, o que é? Fala, Nego Boa, boa tarde, Alessandro Boa Tamo aí de volta agora Com o Alô dos Bairros Até as duas da tarde A tua irmã A tua irmã também, né? A tua irmã É uma merda Junto com a gente Tá o Cove Calma aí, Cove Deixa eu aumentar aqui Vai agora, vamos lá Isso, aumenta a frequência Que eu gosto daquele som Grave, estéreo Fala na microfone Cavalo É, ainda bem que hoje Não tá aqui o Língua Presa Não tá, não tem O Língua Presa Fica tirando o sarro aí Da minha voz Ele tem inveja Sabia, Alessandro? Eu também acho Ele queria ter uma voz assim, né? Ele tem uma voz dessa Eu só fiquei surpreso aqui Que o Nego tá diferente, né? Tá um pouquinho mais gordo Tá um pouquinho mais gordinho E mais alto, né? Mais inchadinho Tá diferente Eu tô gripado Peguei uma gripe É uma merda Boa! E também com a gente Tá o Bobo Boy Opa, boa tarde, né? Boa tarde Tudo certinho? Que legal aqui Que legal Se viu você lá no YouTube? Vi eu, é É? Se viu como é legal? Bonito Fiquei bonito Pelo menos Tá meio barbudo Lá não tem como fazer milagre, né? Tá boa Muito bem, vamos lá Ah, tem pergunta hoje Ah, lá Qual é a tua maior Min... Não, o teu maior medo É isso? Daqui a pouco Vamos perguntar pro presidente, né? Qual é o seu maior medo? O presidente vem, chega aí Vai chegar aí o presidente O presidente vai voltar de novo Acabou de sair Foi lá fazer um rango Bateu um franguinho no queixo É verdade Mas ele já tá voltando Já tá aí E os prêmios de hoje? Vamos falar dos prêmios? Fala Bora lá Então olha só Você que tá ligando no 36335401 Ou vai mandar o seu torpeidinho no 99619925 É Vai concorrer nada mais, nada menos do que Um kit CD, DVD Da galerinha do ProMotos O pessoal do ProMotos O Pepe e o Cristi lá Então estão fornecendo pra nós um kit Kitsaço aí CD e DVD Meninos de Goiás Também banda São Marino E Rodrigo Barão Então um kit muito bacana Também Uma caixa de coxolate Uma caixa de coxolate Não, é chocolate O que que eu disse? Cavalo O que que eu falei? Cavalo O que eu falei? O burro E o que que eu falei, nego? Chocolate Mas o que que eu falei? Coxolate Coxolate E como que é? Chocolate E o que eu falei? Chocolate Como que é? Cavalo Vamos lá, então Olha só Essa rádio aqui É uma merda É uma caixa de coxolate Da Estúdio Arte Nosso amigo Alessandro Pessoal da Exposição Pessoal ligue e participe Boa Bom, bom demais Turma, participação Alô Alô você É a ligação No mesmo tempo, né? Alessandro Daqui a pouquinho vai rolar E o Introdução Hoje com a música Te Perdi Com o Cris Duran Ah, bacana Música romântica É boa, né nego? Bacana E lembrando, claro Que o nosso amigo ali Edmilson Tá ouvindo A rádio Um abraço ali pro Ney Que tá ouvindo E temos muitos Mas muitas pessoas Ouvindo pela internet Através do site LiberdadeFM.org É isso? Isso, LiberdadeFM.org Bacana, bacana Bacana Valeu, clover Alô Alô você Alô Alô Gilmar É, Fernandes Ah, Gilmar Fernandes Que bairro? No Centrão No Centrão Garoto, me conta aí Qual é o teu maior medo? Oi? Qual é o teu maior medo? Medo Ai, eu não sei agora Ah, não sabe? Bacana Ele não sabe Você nunca teve medo de nada? Eu toquei você Mais medo É, eu toquei você Mais medo Não, não Não tem medo Ele tem medo de pagar as contas Alessandro Não tem medo de nada Nem de lubisome Você não tem medo? Assim, de um trem Entrando dentro do túnel Assim, não tem medo, não? Não tem nada Olha que agora é quaresma Agora acho que você tem medo De lubisome Quando ele acorda de manhã cedo E olha pro lado Assim, na cama, né? Ele não tem medo? Não tem medo de nada É o A mulher do velho tem medo É mesmo? É Ah, quando acorda Eu acho que ele tem medo De falar no telefone, Alessandro Esse malo acabado, hein? Muito bem, garoto Pra quem você vai oferecer? Oi 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 Tudo bem? Prazer, Alessandro Ah, pra quem você vai oferecer? Não, pra quem você vai oferecer? Ninguém Quem fala Oi Oi Ivonete Quanto tempo, né? Quanto tempo, uma semana Muito bem Menina Ivonete E qual foi o teu maior medo? O meu maior medo é entrar sozinha no elevador Entrar sozinha no elevador? Sim Eu tenho pavor Por quê? Porque não? Você tem o medo que quando ele O tal do bicho levanta ou quando ele desce? Os dois Os dois? Os dois Ah, mas quando levanta você não é bom? Não Ah, e quando desce também não? Não Ah, então tá Eu tenho medo quando ele fecha a porta Opa Eu tenho medo que nunca mais vai abrir Ah, você acha que nunca mais vai abrir? É Ah, tudo que entra sai Pode ter certeza, viu? Será? É verdade Imagina Ivonete Aquele negócio do Silvio Santos Aquela pegadinha que se fez lá da menina morta lá Imagina Silvio Fala aí aquela pegadinha que se fez É O Silvio não pode mais falar É mais prejudicial você ir com o Valério dentro do elevador Do que sozinho, né? Sozinho com o Valério é uma merda Mas, minha menina Olha, então o teu maior medo é o tal do elevador Elevador É se entrar nele sozinha É claro, se entrar sozinha nele Sim Mas se tu entrar com um negão de dois metros de altura Não tem problema nenhum? Aí muda a figura É porque é melhor? Quem sabe? Valério 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 Um recado pra você Olha o Valério Ô, então tá bom Valeu, menina Se um de vocês estiver dentro também Se estiver bem melhor, né? Opa O teu problema, pelo menos tô sabendo que a coisa é complicada o teu problema mesmo, viu? É Vai ligeiro correndo um tal de zoísta Uma voz romântica assim, né, Isonete? É, não cura isso, não Essa é a voz do cover Zoísta Valério É uma voz sexy Se essa é uma voz atraente? Ui, demais Tá bom Deixa o Valério escutar isso Ele tá escutando Ele não tava mais Eu já tinha erguido na bicuda se fosse eu Passa pra ele então, aí Só um pouquinho Valério, vem lá, Valério Vem, Valério Vem, vem Vem, vem Vem, Vem Vem, Vem Vem, Vem Vem, Vem Chegou, Valério Vem, Valério Põe a música do Língua Presa pro Valério Fala Ô, Valério Você deixa eu falar isso Tudo bem, garoto? Bom O que que é isso, Valério? O que que tá acontecendo no Rio Vermelho? Não tão mais fazendo homem como antigamente? Ih, rapaz Eu já fiquei bravo com uma coisa dessa aí Tem sobrando Já fiquei nervoso Se fosse comigo eu já tinha erguido na bicuda Se que é homem tem que vir aí por Rio Vermelho É, é Vamos erguer esses homens lá no Rio Vermelho na bicuda É E começando pro Valério É Valério, qual o teu maior medo, Valério? É Eu? É Ih, ei, ei Não tem medo do bisome, Valério? Não, não Não tem? Não tem medo aí que o Rio encha, o Rio Vermelho encha? Valério, Valério Fala Eu vou te ajudar um pouco pra você pensar em qual foi o teu maior medo É isso aqui, tenho certeza Escuta só Rapaziada, como eu tô triste Rapaziada, como eu tô triste A mulher que eu amo Me botou chifre Valeu Valério Sempre hoje em dia só impõe Oi 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 Me conta aí menino Vai oferecer pra quem então? Pra vocês aí, pro padre Obrigado Pra minha família ali Pra todos na escuta E pra mim Pra mulher não, Valério Pois é Pra mulher não, porque ela já me Já te deu É Até umas corneadas Se eu não acreditei no que Valério Sabe que é tudo brincadeira, né? Eu sei Então Um abraço e pro Valério também Pro pessoal do Rio Vermelho Pra Ivonete, né? Claro, bacana Valério Eu gosto muito de você Valério Mas eu vou só dar uma dica pra você Valério Quando se passar a porta, abaixa mais a cabeça, tá? É Pode deixar que nós vamos ter mandado em presente um par de dobradiça, hein? Tá bom, Valério? Valeu, um abraço E o meu dobro, hein? Boa 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 Eu também quero agradecer a vocês, os bandos de mal acabado Que me molharam todos os caras de champanhe Tá lá a foto Galerinha, então se quiser ver a foto no jornal de hoje O banho que nós demos no Alessandro Que era ali, velho Ele tava com anos em festa Semana passada Temos um banho de champanhe Temos um banho de champanhe lá na casa do Língua Presa E é dos caros Também, ó Era sete reais Pessoal, já tá no ar o YouTube da semana passada Se quiser ir curtir nós da semana passada E ver aí as falcatruas que nós fizemos Agradecer também o Língua Presa Mais uma vez, só comemos farinha lá E semana que vem também já vai estar a partir dessa semana O YouTube deu hoje Estamos gravando aqui com o nosso amigo o Maico Do Comunicação Ativa Grande Maico, tá aqui gravando Beijo do nego, Maico Um abraço Tá gravando aqui pra semana que vem Nós postar essa semana já Beijo do nego Alô Alô Alô, você Sabe, não pede, não tchau Quem fala? Quem fala? Deu Jando Colonial Ô, Jando Beleza, garoto Sucesso Tranquilaço Me conta aí, qual é o teu maior medo, rapaz? Olha, medo mesmo Eu não temo muito Eu tenho meu receio, assim, das coisas Ah, mais ou menos um desse, né? Sabe o que que é o medo? O medo do Jair É encontrar os seis, sete maracabados E do alô dos bairros na frente dele Esse que é o grande medo dele, não é mesmo? Não